Música Gente, muito boa tarde! Está no ar a nossa vitrine Aprenda e Faz. Que tal fazer uma orquídea no EVA? É fácil, viu? Com ela tudo é fácil. Aliás, ela está pintando. Vou mostrar no flagra. Janaína Cordeiro, olha lá. Está pintando ali, está vendo? Está tão compenetrada, só no sorrisão. Coisa boa! E eu vou começar com o David Jansen, que vai ensinar a técnica do envelhecimento, que a gente pode usar, inclusive, em qualquer tipo de superfície. Isso mesmo. Mas é um galã, não? Este homem é lindo. Bom, vou falar em beleza. Tudo aqui é muito bonito. Quando a gente fala em técnica do envelhecimento, bem-vindo, viu, meu amor? Obrigado, amor. Eu posso fazer no gesso, na madeira, no vidro, na lata. Tem uma lata ali, gente. Tem, tem. O que vai mudar? É a preparação. Na madeira, você passa uma goma laca. Na lata, você passa um primer. No gesso, você tem algumas outras formas de se proteger o gesso. E aí, você aplica a técnica que você quer. Por isso que é legal você aprender o domínio dos produtos, não é, Cláudia? Sim. Porque você dominando, tudo fica fácil. Hoje, o envelhecimento que eu trouxe, você vai poder fazer em qualquer substrato. Eu trouxe uma peça decorativa de gesso. Por exemplo, esse elefante. Olha que lindo. O que eu vou fazer aqui, que eu trouxe já acelerado, só para mostrar o envelhecimento, foi a mesma coisa que eu fiz nesse elefante, certo? Aí, depois, eu apliquei pedraria. Na madeira, eu já fiz uma coisa mais simples, sem muita pedraria, porém com elementos que valorizem, certo? E aí, foi onde a gente começou. E olha que belezinha na lata também. Passa o primer e faz a mesma técnica. No vidro também eu passaria um primer, né? Sim, com certeza. Sim, sim, sim. Aqui, nesse aqui, eu comecei aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer no gesso é passar uma goma laca. Goma laca em color, para fechar bem os poros. Detalhe, gente, não deixe a parte de baixo sem proteger. Porque essa falta de goma laca na parte de baixo do gesso faz com que ele possa pegar umidade. Então, a peça tem que ser toda impermeabilizada. Antigamente, dizia-se que não precisava preparar embaixo. Mas isso caiu por terra depois que muitas peças começaram realmente a descascar e você não sabia por quê. Numa peça de cozinha, a umidade vem por baixo. Você tem que fechar todos os poros. Perfeito, Davi. Depois, a mesma coisa que eu fiz no elefante. Eu passei na base, esse tom de azul, de base, tom pastel, tá? Que é o pele escuro. Base acrílica. Base acrílica. E nele, eu fiz a matização de duas cores, que foi a mesma coisa que eu fiz nessa peça aqui de gesso, ó. Que eu fiz com um azul ultramar e azul bebê, tá? A peça tá preparada e tá pintada. Pintei da forma que eu quisesse. Eu não preciso me preocupar com determinadas manchas, porque ela pode ser só jogando as cores que eu quero. E agora eu vou começar com o envelhecimento. Ok. Então, você passou, você pintou esse azul com a base acrílica. Sim. Tá. E aqui é um PVA cintilante, dois tons de PVA, tá? Se eu for pintar a madeira ou a latinha, também poderia usar essa base acrílica? Pode. Respeitando o fundo? Com certeza. Esse fundo que eu passei, ele foi um fundo mais claro, foi uma base em tom de verde. Aí eu fiz esse envelhecimento que eu vou fazer, foi o mesmo que eu fiz na madeira. Perfeito. Só que deixando mais escuro. Certo? Então, agora o que eu vou fazer? Betume da Judéia em cera e cera em pasta em color. Tá bom? Betume da Judéia em cera e cera... Em pasta em color. E olha que fácil, gente. Com o pincel de cerda dura, tá bom? Esse pincel é largo, é super rápido. Eu já vou inserando a peça com um pouco do betume. Olha isso. Se eu quero mais claro, mais cera. Se eu quero mais escuro, menos cera. Ó. Olha que fácil. Na pele, eu passo pouco. Por quê? Porque eu quero, ó, uma coisa mais clarinha. O ideal, então, é ter dois tipos de cera pra fazer essa misturinha, uma cor mais clara e uma mais escura. Essa cera em color, ela não tem cor. Então, ela é excelente pra quê? Pra proteger a peça. Essa é a que eu uso pra proteção. Entendi. Só que como eu quero envelhecimento simples, eu já jogo um pouco de cera betume, que são miscíveis, e tô fazendo envelhecimento, ó, na peça todinha. Olha, onde eu quero mais claro, onde eu quero mais escuro. Você tá vendo que já tá tendo um certo brilho? Sim. Da onde vem esse brilho? Da cera. Da própria cera. Que substitui o verniz. Essa cera, ó, eu quero aqui o rosto bem clarinho, ó. Eu trouxe aqui só pra mostrar realmente uma pele. Pra quem gosta de fazer peças que tenham cor de pele, aprenda que fica super fácil e bonito, ó. Tá vendo, ó? Aí eu terminei de envelhecer. De uma forma super simples. Uma coisa que eu quero também passar. Caso eu passei muito, como essa cera, ela demora um pouco pra secar, o que que eu posso fazer? dá uma limpadinha. Ó, eu venho com um paninho e posso tirar o excesso. É um envelhecimento, só que o envelhecimento, na minha opinião, é um pouco mais moderno, que não precisa ser como o betume da Judéia, que muita gente usa, tá? Então, aqui, essa cera é um betume da Judéia em cera. Ou seja, eu posso lustrar. Porque o betume tanto tem em líquido quanto em cera. Tem, tem spray. Funciona da mesma forma. Da mesma forma. Entendi. Só que aqui eu consigo misturar com a pasta. Então, eu tô fazendo a cera escura, entendeu? Entendi. Porque eles são miscíveis. Agora, Claudinho, eu vou fazer o que eu acho mais importante nessa peça, que é o acabamento com a metalização. Eu quero deixar isso com aspecto metálico, tá? Essa cera que eu vou usar, essa pastinha que eu vou usar, eu também uso muito em madeira. Se você faz estêncil com ela, se você faz... Tudo que você faz, por exemplo, aquele anjo que eles estão mostrando, foi com uma serinha dessa daqui na cor cobre. Que coisa linda. Que cor que ele era por baixo, o manto? Ele era branco metálico. Tudo branco? Aí eu usei a pasta ouro rosé e a pasta cobre. Olha, dois tons. Certo? Lindo. Agora, o que eu vou fazer? Um tom de dourado. Olha que simples que você é. O que é isso? É uma pasta metálica dourada. Pasta metálica dourada. Pasta metálica dourada, certo? E nós temos uma outra cera, só que ela é branca metálica. Ela não é em color, ela é metálica. Ela é um branco metálico, que ela tem o nome de cera iridescente. O que eu vou fazer? O que eu sugiro pra pessoa que vai fazer essa peça, ela esperar um pouquinho pra quê? Pra lustrar. Pra dar um brilho, porque é uma cera. Cera é lustrado, tá? Então, vamos fazer o seguinte? Enquanto você dá esse tempinho, eu vou dar uma saidinha, mas não se sinta só. Perfeito. Aí ela vai voltar a gente encerada. Digo uma coisa, gel envelhecedor também eu consigo criar, o nome já diz, né? Envelhecimento, né, Davi? Com certeza. Gel envelhecedor. Maravilhoso. A gente podia usar, por exemplo, no lugar da cera? O gel envelhecedor poderia? Poderia, só que aí depois desse gel que você tá usando, você protege. A cera, ela seria o verniz. Ah, perfeito. E vem com a cera. Adoro aprender. Você aí de casa também, né? Olha, a nossa vitrine do artesanato separou um kit super bacana pra que a gente possa criar esse efeito de envelhecimento e até outros. Então, eu tenho pincéis variados, base para artesanato acrílica, eu tenho gel envelhecedor, isso que é bacana, gente. Gente, vários gels envelhecedores em diversas cores. Tem umas cores muito lindas aqui, o vermelho málaga, olha esse tom de verde, é o verde jade, olha o azul denin, sensacional. Aí eu tenho também, olha aqui, a goma laca, álcool, o verniz gel metal, tem que falar a nomenclatura direitinho, betume metal ecológico, que é fundamental para você trazer esse efeito de envelhecimento. Um outro gel envelhecedor, laca restaura, é muita coisa que tem aqui. E outra goma laca, que é diferente dessa, tá bom? Essa é num tom marrom, eu tenho uma que é pura, incolor e uma marrom. Quer dizer, a gente tem uma variedade de produtos aqui na bancada, onde a gente pode criar os mais diversos efeitos quando a gente fala do envelhecimento em diversas superfícies. Para comprar esse quitão, que está aqui na minha mão, quase na bancada, até eles colocaram pintura em gesso, mas eu consigo trabalhar aqui em diversas superfícies. Liguem por gentileza no 0800 380 2000 pela loja virtual ou manda um zap, porque aí pelo WhatsApp a nossa central de atendimento vai fotografar e vai te mandar. São todos esses produtos que vocês vão comprar. Olha o zap comigo, 11 966 335 510. Adiciona aí nos seus contatos que você vai usar muito. Deu tempo do senhor lustrar? Com certeza, está lustradíssimo. A minha saídinha foi assim, bem boa. Nossa, foi maravilhosa. Arrasou na saída. Saídinha básica. Enquanto isso, e agora? Agora eu vou dar um acabamento. Esse mesmo acabamento que eu posso fazer nas pecinhas de resina que você tem, nas peças de gesso que você aplica, tudo que tem relevo, ela vai aparecer agora nessa peça. Essa é a dourada, tá? Eu escolhi um tom de ouro velho, mas tem ouro rico, tem cobre, tem vários tons onde a pessoa escolhe. Aqui ele está usando, gente, a pasta. Isso, pasta. Mas a gente poderia usar o gel envelhecedor nesse momento, é isso? Não, o gel seria antes. Antes. Porque você passa e limpa. O gel substituiria essa cera. Ah, tá. Passa e limpa. Entendi. E isso seria depois do gel, porque a peça já seria envelhecida como está aqui, e olha como vai aparecer esse relevo aqui da peça. Olha, Claudinha, que lindo. Com a mão leve, olha aqui, ó. Sensacional, valorizado, né, Davi? Tudo vai ser valorizado. Ó, ou seja, mesmo determinados errinhos que você pode cometer, que tem muita gente que está no começo, tem medo de pintar gesso. Não tenham medo, gente. Às vezes o gesso é mais fácil do que a madeira para começar, porque na madeira você percebe a marca de pincel. No gesso, como você vai dar um acabamento, você se anima mais para pintar um gesso, na minha opinião. No curso de gesso, pelo menos que eu tenho, as meninas, logo de primeira aula, já conseguem fazer peças lindas, viu? Lindas! Espetacular! Ó, tá aqui. Agora, pra você dar um acabamento metalizado. Você viu que eu passei bastante dourado. Essa serenidecente, o que ela vai fazer? Ela vai ficar um branco metálico, onde eu vou tirar o excesso, tá? E vou trabalhar só com a serenidecente. Você viu que eu nem limpei o meu pincel, né? Que é o mais legal, pra que você entre na, ó, na mistura dos dois tons, olha. Tira o excesso e agora, olha esse tom de pele como eu vou dar uma mudadinha. Ele vai ficar, ó, metalizado. Essa peça vai ficar parecendo de metal. Ó, olha como mudou, Cláudia. Nossa, totalmente. Aquele fundo que você acha que tá feio, ó, olha o acabamento que fino. Ficou bárbaro, Davi. Uma cor vai entrar na outra. Tá vendo essa marca aqui, ó? Eu sei que vocês arrasam nas imagens. Olha aqui, ó. Que coisa, né? Ó, como ela vai embora, essa marca. Ou seja, você tira todos os defeitinhos e dá um aspecto metalizado. Olha aquele anjo que lindo. Então é uma cera metalizada agora. Sim, essa é uma cera de decente, onde eu faço a metalização. Que eu vou imitar o metal com ela. Olha o brilho. É o processo final. Olha o brilho dessa peça. Então foi a mesma coisa que eu fiz no elefante. No elefante também. O elefante eu fiz na pele dele. Eu passei a pasta de decente e na parte azul eu passei a dourada. Lindo demais, não? Aí eu coloquei as pedrarias, que foi o que eu fiz também em outras peças que eu gosto muito da pedraria. No anjo tem uma pedraria que são flores. Então eu colei algumas flores, que é uma pedraria. Lindo demais. Davi, parabéns. Você arrasa. Imagina, eu que agradeço. Qualquer tipo de pintura. Ele é uma fera, né, gente? Espetacular, viu? Eu que agradeço muito. E bora lá seguir. Fazer um curso é bem legal. A gente tá com um monte. Aonde que as pessoas te encontram? No meu Instagram, Davi Jansen Arte, também, canal do YouTube, Davi Jansen e Facebook, Davi Jansen Arte. Minha cunhada vai fazer um curso com você, que ela é sua fã. Se Renata, ó. Ah, por favor. Isso com o Davi. Vai ser muito bem-vinda pra nossa galera. Janaína Cordeira, apostos? Pronta? Ai, que linda. Estamos aqui, obrigada, querida. Ó, a Janaína faz umas flores super bonitas em EVA. Hoje nós vamos aprender a fazer uma orquídea. Isso mesmo. Essa é a orquídea Rinchostelli bictoniense. Uau, que linda. É uma orquídea rara. Faz parte da minha coleção de orquídeas raras. De orquídeas raras. E eu vou fazê-la aqui no EVA. Sobre o EVA branco, Claudinha. A gente vai posicionar aqui o molde e fazer a pintura. Com a tinta PVA, tá? Eu gosto de trabalhar com a tinta PVA. Mas se tiver também a tinta de tecido, né, pode utilizar. Eu tô passando aqui, ó, o rosa, esse maravilha. Depois eu venho com um pouquinho da magenta e faço uma misturinha aqui nessas cores. Porque a magenta vai ficar muito escuro e a maravilha vai ficar muito clara. Então a gente mistura aqui e dá uma escurecida nesse tom, tá? A gramatura do EVA que você usa é um milímetro e meio a dois milímetros, tá? E esse molde é seu, né? É meu, é minha criação. Sua fabricação, sua criação. Isso, minha criação. E está aí, disponível. Opa! Cadê o comercial? Olha aí. Você vai botar na vitrine pra vender. Pronto. Depois que eu fiz essa pintura aqui, ó. Tá vendo? Passei aqui o verde maçã. A gente sobrepõe aqui a estampa pra fazer esse detalhe. Agora eu vou carregar um pouquinho mais com o magenta. Porque eu vou posicionar aqui, ó. Vou dar batidinhas ou então movimentos circulares, tá? Fazer o preenchimento. Olha só que lindo que fica. Uau! O detalhe. Aí a gente vem aqui com o mesmo pincel e dá aquela esfumadinha. Pra não ficar carregado aquela pintura, né? Que vai dar o efeito aí da pintura da planta natural. Gente, aqui tem outro jogo de... Deixa eu posicionar dessa forma, que acho que fica melhor, né? Pra pegar. A gente vai posicionar aqui com o verde maçã e um pouquinho aqui do cítrico, né? Do amarelo cítrico, ó. Eu vou misturar, porque eu vou dar uma clareada nesse tom. Eu começo pelas pontas, puxo pro meio aqui, ó. Vou fazer uma pintura com degradê. Bem fácil, né? Uhum. Muito simples. Feito isso, eu só venho aqui com o molde, posiciono a estampa, ó. Tá até sujinho, porque enquanto você tava aí fazendo a outra pauta, eu já estava adiantando. Tudo aqui em tempo real. Uhum. Um pouquinho do marrom. Como esse marrom, ó, ele tá um pouco claro, então ele não vai dar o tom que eu preciso. Vendo, ele vai ficar clarinho. O que eu faço, eu coloco um pouquinho da tinta preta. Eu gosto sempre de trabalhar com plástico, assim, ou com vidro. Porque aí eu vou passando aqui, vou misturando as cores pra chegar no tom que eu quero. Se tiver um marrom mais fechado, aí a pessoa não precisa fazer essa mistura, né? Mas se não tiver, né, Cláudia? A gente tem que se virar com o que tem. E é muito importante. Vamos fazer o seguinte, enquanto ela tá recortando, eu vou dar um recado lá. Pode ser que você vai recortar agora, tudo pra voltar. Isso, é só recortar em volta da tinta. Eu e as minhas saídinhas. É verdade, a gente ganha tempo, né? Olha que bacana. Pra quem trabalha com EVA, a nossa vitrine do artesanato separou um mega kit de EVA. Sabe quantas folhas de EVA vão chegar na casa de vocês? Cem. Porque aqui eu tenho dez cores. Então são dez cores de cada uma. Dez em azul, dez em verde, dez em amarelo e assim por diante. Cem folhas de EVA que dá pra gente fazer muitos trabalhos. Doze revistas bárbaras, ideais pra escola, pra você que tem criança em casa, do professor Sassá. Deixa eu abrir uma aqui aleatoriamente. Eu gosto muito de mostrar, porque são ideias pra você trabalhar em casa com a criançada, com materiais que você tem em casa. Olha aqui, ó. Ó com a latinha, ó. Coloca a criançada pra sair um pouco da internet, de celular. Isso aqui é muito lúdico e trabalha outras partes do cérebro que muitas vezes o celular não trabalha não, tá? Principalmente aqui a criatividade, o lúdico, enfim. Aí, olha que bacana. Eu tenho aqui na bancada um kit pra fazer um estojo super bonito, que na verdade é um porta-lápis. Então eu tenho tanto molde quanto EVAs em cores diferentes, texturas variadas. Olha aqui com glitter, por exemplo. Tem estampadinho tudo pra gente fazer exatamente esse kit porta-lápis. Ele vai chegar na casa de vocês, juntamente com... Gente, eu fico maluca. Vocês sabem que eu pego é tudo, né? Cai não, filho de Deus. Fica aqui, ó. Aqui é pra fazer, por exemplo, um kit estojo patinhas. O que tem dentro, Cláudia? As folhas de EVA e os moldes correspondentes. Posso colocar aqui, meus câmeras? Posso? Já coloquei. Aqui é pra fazer um kit de carteira. Deixa eu ficar paradinha. Com os EVAs correspondentes e os moldes. Os moldes nós vamos ter, gente, pra vida toda. Aqui é pra fazer essa bolsa paetê. Olha que kit sensacional da vitrine. Gente, fora as 12 revistas e as 100 folhas de EVA. É um negócio fabuloso. Ocupei toda a bancada aqui. Sabe o que você faz pra comprar? Vai ligando no 0800-380-2000. Falaram que o preço tá, gente, super em conta. Ou manda um zap, porque aí no zap também as meninas têm tudo fotografado pra mandar pra vocês o que compõe esse kit. O WhatsApp da nossa vitrine do artesanato é o 119-66-33-5510. Ou a loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Fenomenal, viu? Parabéns, vitrine. Janaína, tudo recortado? Recortado. A gente vai pegar o mesmo pincelzinho com a tinta marrom e vai fazer aqui o escurecimento dessa peça. E a parte de trás do mesmo jeito. Essa aqui é a mesma coisa. Vai pintar a parte de trás, assim, ó. Começando pelas bordas, deixando um pouquinho mais clarinho. Tá vendo, ó? Depois de recortado já, né? Exatamente. Agora, a modelagem e a montagem é mais fácil. Você acredita? Com o ferro quente, olha aí essa orquídea como é fácil. A gente coloca a estampa pra baixo. O EVA é um material muito versátil. Você viu quantas opções? Excelente. Né? Além de tudo ali que você foi mostrando, né? Todos os kits, a gente pode fazer, tá vendo? Pode modelar também o EVA. O ferro tá em que temperatura, mais ou menos? Eu deixo ele no médio, a máximo, tá? Tá. Mas aí vai depender também da pessoa. Ó, um carinho com a unha, já tá pronto. Olha, essa parte é a mesma coisa. Tá vendo? Que barba! Se quiser, pode deixar pra fazer os detalhes também do acabamento depois que o arranjo estiver montado, tá? Não tem problema. Essa aqui, ó, a gente vai segurar aqui no meio. Ó, com esse dedão aqui atrás, a gente vai fazer assim, ó. Ó, isso aqui. Desse jeito. Depois a gente pega aqui, ó, como se fosse dar beliscadinhas, ó. Tá vendo? Uhum. Olha a tinta na mão da artesã, né? Olha só. Tá vendo? Ele vai ficar dessa forma. A gente vai modelando, jogando ele pra trás, tá? Com o araminho encapado, a gente dobra ele um pouquinho. Pega já a fita floral e adianta esse lado, ó. Agora montou, já tá pronto pra fazer o arranjo completo, ó. Passou aqui a fita floral, com o dedinho apertando na diagonal. A gente vai furar aqui nesse meio, ó. Furou com o próprio arame. Passei. Fiz a dobrinha. Vou colocar aqui a cola instantânea, tá? Passou a cola instantânea, eu fecho aqui de um lado. Fecho do outro. E vou passar uma cola aqui, ó. E vou jogar ele aqui assim, ó. Pra cá. Pronto. Porque ele já vai ficar posicionado no jeitinho que eu preciso pra montar meu arranjo, tá? Que vai ficar isso aqui pra cima. Pronto. Feito isso, a gente vem com essas três pétalas, que elas já estão grudadas. Pego essa aqui, ponho bem no meio. Venho com essa parte, furo e já tá pronta a nossa orquídea. E faça arranjos maravilhosos. Exato, ó. Fez isso aqui, a gente só vem com um pinguinho aqui de cola instantânea. Aí depois vem com o pincel lá, com um pouquinho da tinta marrom, mistura na verde ali, ó. As cores que a gente utilizou e vai fazer aqui, ó, esse acabamento, tá vendo? Porque como ele ficou todo branco aqui, ó. Então se não colou direito, ele vai dar aqui o acabamento bonitinho. E pronto. É só montar agora o galho da orquídea. Dá tempo de mostrar a montelagem da folha, ó. Aqui a folha também, tá? Cortei aqui comprido. Já tem no molde também, mas o processo é o mesmo, ó. Só o segredinho da nossa folha é... E esquentou, a gente faz esse movimento aqui, ó, com o dedinho fazendo uma canoinha, ó. Aí você fez no próprio EVA já verde, né? Isso, eu fiz no EVA verde, só dei aqui uma esfumada com o verde mais clarinho pra dar aquela iluminada, tá? Perfeito. Pronto. Fez isso aqui, vai fazer várias pra compor o seu arranjo. E um espetáculo, ninguém diz que é EVA. Ninguém diz que é um arranjo maravilhoso, tá? Janaína, seu Instagram? Janaína Cordeiro Artes. Em todas as redes sociais, Instagram, Facebook... Você dá aulas também, né? Dá várias dicas, flores em EVA. Sim, todas as nossas aulas são grátis nas nossas redes sociais, tá bom? Quando eu conheci, não foi, Janaína, que eu fui lá? Eu não acredito que seja EVA, fui lá eu passar um mãozão. E é EVA. EVA mesmo. Obrigada, paixão, fica com Deus. Olha que arranjo linda ali atrás. Meus amores, tudo de bom pra vocês. Vamos mandar um beijo? Vamos sim. Um, dois, três. Obrigada. Um, dois, três.